Atenção passageiros, com saída para 3 horas, 45 minutos. Todos os dias passam por aqui, na rodoviária de Belo Horizonte, cerca de 40 mil pessoas. Por ano, são 10 milhões de passageiros. É uma verdadeira cidade isso aqui, cheio de histórias para contar. E hoje a gente vai conversar com alguns personagens que são verdadeiras relíquias. Oi, boa tarde. Você aqui é a Maria? Tudo bom? Maria, como é que ia trabalhar em guichete rodoviária? Eu estou aqui há 29 anos, então eu gosto. Eu gosto de lidar com o público, eu gosto de lidar com as pessoas. Tem que gostar, né? Tem que gostar, tem que gostar de gente. Agora aqui a gente está dentro do bichê da Maria. A sua mesa é essa aqui e a gente está tendo a visão dela, mas geralmente a gente fica lá de fora. E tem um buraquinho para falar, que é a coisa mais esquisita. A gente fica assim, acho que tem que gritar. É engraçado, né? Boa tarde, tudo bem? Posso conversar com vocês? Boa tarde, meu Deus. Vamos baixar aqui para pensar na altura. O carregador é o que ajuda a carregar a mala, claro. Mas como é? Sai do carro até lá embaixo? Como é que é? Leva até embaixo. Tira do porta-mala até o ônibus. E esse negócio vocês estão sentados? Não é isso? Deixa eu ver o que é. Carrinho da gente transportar a bagagem. Ah gente, o carrinho vira banco então? Vira o carro. Que maravilha, agora eu já entendi. Moça, posso conversar com você rapidinho? Ai, tem um cachorro. Que gracinha. Você vai levar o cachorro na viagem? Você está levando tudo, inclusive o cachorro. Você está de mudança? Não, sou eu e minha mãe que a gente está indo lá para São Paulo. Somos a discursos. Ficou um bom tempo. A gente mora lá, na verdade. A gente vem com a família aqui. Entendi. Ficou quanto tempo aqui em BH? A gente ficou quatro dias. Ah, não acredito. Quatro dias? Então você tomou coisa na Feira Ripe? Isso aqui tudo é da minha mãe, trazendo queijo. Ah, e Paulista quando vem em BH tem que levar queijo. Ela adora. Você é engraxante há quanto tempo? Trinta e quatro anos. Sempre aqui na rodoviária? Sempre aqui na rodoviária. Sobrevivei assim, é o que eu achei na época e gostei. Tenho várias profissões, eu criei família sim. Ah, tem uma gavetinha com os produtos. O que você usa para deixar o sapato brilhante? Quais são os produtos? Graça aqui, hein? A cor e a tonalidade, né? É, né? A graça mais escura. A maioria das pessoas que passam aqui pela rodoviária, claro, estão indo viajar ou chegando de viagem, mas nem todo mundo. Muita gente vem aqui por outros motivos. Aqui é cheio de loja, de restaurante, tem correio, tem lotérica, um monte de coisa. Olha só como é que é bonita a nossa rodoviária. E o volume desse prédio aqui e também a fachada que a gente vai ver ali fora, foram tombados pela Secretaria Municipal de Cultura. A nossa rodoviária se chama Governador Israel Pinheiro e foi fundada em 1971. Pronto, os dados históricos foram dados. Agora vamos adivinar. Eu acho lindo esses arcos aqui, com o céu no fundo, coisa mais linda. Chamou muito a atenção da gente os jardins da rodoviária. Toda cercada de jardins, né, Gerry? Jardins, justamente. E jardins suspensos, que é um pouco mais difícil de manter, de cuidar, pelo fato de quando você vai irrigar ou tem mesmo a chuva, a água passa no terminal embaixo. Onde o pessoal chega e está saindo de viagem. Então ainda é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado de manter. E esse unicórnio amarelinho? Aqui eu conheci todos os amarelinhos. Chega aqui e procura. Então se mudar, vai ficar estranho. Vira de costas para ver o que está escrito aqui. Olha lá, carregador. E as malas são pesadas? Parei, né? É, pesada, média. Depende do tamanho da viagem, né? Se a viagem é longa, se é curta, não é isso? É, exatamente. Não, amor, meu único é 4 anos. Porque chamou a atenção o tamanho da sacola. Você está de mudança? Ah, tá. Eu vou ficar bastante tempo. Onde você vai? Eu vou para a mãozinha. Eu vou ficar bastante tempo. Nossa, vou te ajudar aqui. Essa sacola suja virou umas duas vezes aqui, né? Nossa, que descarregador. Tem gente que vai de mudança aqui? Leva a casa e leva tudo aí. Não leva a casa não, mas geladeira, fogão, essas coisas vão, né? É mesmo? Cama, colchão. A Lucinha já tem 28 anos de rodoviária, não é isso? Isso. Nossa senhora, viu esse lugar se transformar, né? Aqui antes era mais cheio ou mais vazio? Mais cheio. Aqui não tinha lugar nem para limpar, só que um carrinho. Tinha que só andar com a vassourinha e a barra. De tanta gente que era. E pouca gente que viajava de avião, né? Então era tudo aqui. Tudo aqui. E você trabalha limpando o quê? No momento eu estou na limpeza do sanitário. É banheiro feminino, masculino? Feminino. Eu sou feminino. Você fica o dia inteiro limpando? Doze horas. Então você vê muita mulher aqui, né? Ah, eu estou com náusea de tal que vê mulher. Por quê? Já pensou? Eu pego oito horas aqui, oito horas da noite, movimentando com mulher esse tempo todo. Eu descanso só uma hora de almoço que eu saio de lá um pouquinho. A gente veio fazer esse vídeo aqui hoje a pedido das pessoas que seguem meu canal no YouTube. Teve muita gente falando, Maíra, vai na rodoviária, vai na rodoviária. Mas todo mundo tem uma curiosidade com esse lugar aqui, né? É, aqui é bom. Aqui é muito cheio, né? É muito cheio. São muitas pessoas o tempo inteiro, né? Falou de R$102,30. Todo esse tipo de gente, né? Todo esse tipo de gente. O tempo inteiro, né? Então assim, é quase que um passeio. Eu nem sinto muita necessidade de passear. É mesmo? Aqui você se sente viajando, né? Você já deve ter visto coisas demais acontecendo aqui, né? Ah, já. Tem gente que dorme? Dorme, né? Dorme. É mesmo? E como que dorme no chão? Não, não. Às vezes é sentado. Até o próprio passageiro a gente fala. Eu sentei ali, perdi o horário. Apagou, dormiu, perdeu a passagem. Perdeu a passagem. Entendeu? Mas aí a gente tenta, viu? Fazer uma conexão. Aí você vai pra tal cidade, aí você consegue. Entendeu? Mas até que você acalma ela. Então por isso que eu acho que... E como que você acalma as pessoas? Eu converso com elas. Espera aí. A gente conversa mesmo. Você tem uma voz mansa, né? Eu acho que você deve acalmar mesmo. Do seu jeito. Mas uma vez o passageiro foi comigo. Ele estava tão nervoso. Ele falou. Não, adianta ver essa voz mancinha. Ai, ai, ai. Você mesmo não fica nervosa porque viu o outro nervoso? Eu não. Não? Nada te tira da sua. Eu costumo ter a oferecer um pouco d'água. Quando ele está muito nervoso, eu falo. Tá seco. E ela se esquece de muitas coisas lá? Aqui se esquece de tudo. Aqui começa ferro de dinheiro. Bolsa. Cinto. Dentadura. Dentarboleta. Todas esquece. Entretom. Roupa de cama. Roupa de frio. É de tudo mais um pouco. Porque tem gente que erra o dia também. Não tem? Erra o dia. Erra o dia. E chega muito bravo. Você me deu passagem quando ela está aterrada. O que aconteceu da mala abrir e cair tudo para fora? Porque tem mala nova, mas tem mala que já está precisando de trocar. O zíper já não funciona, não é? Já rolou? Já rolou. Se eu pegar a mala, abriu tudo. O fecho e o segurado. Tem que amarrar com a corda para levar a bagagem. Mas você conseguiu ajudar e amarrou. Então é isso, né? Olha que benção. Isso aí, tá vendo? O Daniel é o vigilante aqui, não é isso? O que é a função do vigilante? É propor a segurança em si totalizada no terminal. Mas o que mais chama a atenção na sua função é o apito, não é? É, o apito é muito bom aqui. Cadê o apito? O apito aqui. Ele é lindo, né? Prateado. Parece um instrumento musical, né? É quase um instrumento para usar. E ele faz um barulhão, né? Nossa, é bacana. É pra quê que serve o apito? Olha, ele em si é para auxiliar o pedestre ou o motorista, né? Porque aqui, querendo ou não, o motorista tem que parar. Mas geralmente os pedestres que vêm na pressa acabam podendo ter alguma... É confuso, né? É uma colisão pela quantidade de pessoas, de usuários. Tem que cuidar das árvores, da grama. Árvore, grama, plantas. Flor, tudo? Tudo. Tudo aquilo que der flor a gente tem que manter bonito com flor. Todo dia você tem serviço com as plantas? Todo dia. Se não for alguma manutenção, é a parte de molhação. Muita gente nem sabe que existe essa lateral aqui da rodoviária. Coisa mais linda, o jardim, os banquinhos aqui, um espaço de convivência. Dá pra ler um livro aqui, ficar batendo papo, dar uma descansada no meio da correria do centro. E esse cachorrinho veio junto, na verdade? Pode levar cachorro no ônibus? Então, precisa da caixinha, tá adotada, autorização, tudo certinho. Cada um menos tem a sua exigência. Gente, tá meio grogue. A rua ali ainda, ela tá até caindo. Agora aqui é barulhento, né? Aqui é. Quando você sai daqui que você vê, né? Na hora de ir embora. Quando eu chego em casa, eu não gosto porque cai um garfo no chão. Eu gosto do barulho que fica na minha mente. Porque o secador é muito barulhento. Onde que é o banheiro? É aqui. Vamos lá pra gente ver onde quer que você trabalhe. Cheiroso? É, eu gosto de limpar com sabonete. Porque quando vem limpinho. Depois passa uma planela com alta. Aí o espelho fica perfeito, né? Ele não para limpo não. Porque cada uma pessoa que lava a mão, ele explica a água. Oi, hein? Tudo bem com a senhora? Tudo. Estamos gravando uma entrevista com a Lucinha, que limpa o banheiro. E chamou atenção a senhora passando batom colorido aqui. Mas eu passo toda hora. É? E esse batom tá uma cor bonita, né? É diferente. Aqui eu tenho um dos. Aqui, ó. Aí eu resolvi passar esse. Eu passo dois. Aí tem hora pra dor. Eu vou passar só um. E o que a senhora tá fazendo aqui na rodoviária? É porque eu vou pro grupo de segunda a quinta. Aí eu saio de lá. Vem resolver um problema aqui. Não senta. E agora eu almocei ali. Não tá indo viajar, não? Não, não viajaram. Veio aqui só pra usar o banheiro. Até agora que vem o brilho. Eram sete cadeiras ali, ó. A história começa ali. No meio? Ali, ó. O trabalho era outro. Na época existia sapatos. Hoje é diferente. Hoje é mais tênis. Hoje é... Carroça. Naquela época o pessoal usava sapato mais fino, né? Tinha um cuidado. É isso. O sistema era outro. O povo tinha um outro sistema de vida. Hoje é diferente. Porque o sapato, se você não cuidar o couro, ele vai embora. É. É impressionante que hoje a maioria dos calçados não leva couro. Entendeu? Tudo placa. Você tem noção de mais ou menos quantas mulheres entram aqui todo dia? Depende do movimento. Do movimento grande que passa mais de 2 mil mulheres. É mesmo? É. E gente chorando também já rolou? Gente chorando. Às vezes tá com um problema, brigou com o namorado. E a gente passa a saber o que tá acontecendo. Escuta as histórias tudo aí? Escuta. No celular. O povo forte bater papo na privada, né? É. É isso. Que coisa, hein? E você vai ouvir nas conversas? Eu amo tudo. Porque eu tenho que ficar alerta. De repente eu tenho que me chamar alguém, né? É. Pra julgar. Ah, tá bom. E o que é bom nesse trabalho seu? Você bate muito papo? Com certeza. Bater papo não. Mas você quer como se fosse um vestibular, você aprende. Cada um aqui tem uma maneira de ser. Se você tem paciência, você aprende. Você não precisa estar lá no dia a dia, lá dentro de sala, não. Você quer uma luz. Como se fosse uma universidade da vida. É curioso um caso. Tinha um passageiro que falou assim, nossa, eu fui estudar em Campinas. Estudei, fiz mestrado. Não sei o que, voltei. Ele está aqui. Estou aqui te esperando. Ele lembrou de você? Lembro. Deve ser bom ser atendido por você aqui no guichê, porque você é bom de prosa, né? Tranquilo, no DG, é mais direto. É, se deixar, eu vou te batar com os passageiros. A gente tem muitos amigos passageiros. Vai fazendo amiga? Muitos. Muitos amigos mesmo. A pessoa já chega e diz, ah, já sei pra onde você vai. Esse menino fala, já sabe a poltrona que ele gosta, o horário que ele vai. Que legal. A cadeira é confortável? É confortável. Você vem aqui com que frequência? Eu venho toda vez que eu faço aqui na rodoviária, eu faço. Eu não moro aqui. Eu moro em França. E a sensação dessa escovinha é gostosa? É, se fosse uma massagem nos pés. Você está indo para onde? É ir para a Tinga. Aí está cedo ainda e aproveitou o tempo. Eu e a minha filha saímos para Campinas. Porque nós chegamos agora e só vamos embora às 21h15, né? Quer dizer, é a hora que o ano sai, né? O que você vai ficar fazendo até lá? É só curtindo aí, só olhando os movimentos. É bom? É, claro, você está vendo sempre pessoas diferentes, né? É isso mesmo. Você gosta de rodoviária ou não? Ah, sim. Não é um lugar favorito, mas não me incomodo muito, não. Faz parte. É, faz parte. Tá bom, boa viagem. Obrigado. Obrigada. Agora aqui eu vi uma coisa que você tem uma visão da Serra do Corral aqui, com essas árvores, que é bonito demais, hein? Essa passarela aqui, ó. É bem inexplicável. Para quem chega assim em Belo Horizonte, é essa primeira vista, assim. É a primeira coisa que você fala, ó, bem que falaram que tem montanha lá, né? Já estou vendo a primeira aqui. É bem linda aqui, é bem diferenciado. É verdade. Essa aqui está linda, hein? Está toda florida aí. Está, agora é época. Primavera, agora toda planta está saindo. Os passarinhos ficam alegres. Cheios de passarinhos. É. Engraçado, né? Como é que na rodoviária, é um lugar que é lotado de gente, de carro em volta, o centro de Belo Horizonte, que é um caos. E a árvore, passarinho, a tranquilidade desse jeito. E ninguém, o pessoal passar, e você pode perguntar para dez pessoas, se você conseguir cinco que sabem que tem jardim, que presta atenção no jardim, aí eu acho que você não vai conseguir. É, né? O povo passa direto. O pessoal passa, na correria do dia a dia, nem percebe. Nem percebe. Mas chamou atenção. Está bonito, está de parabéns. Está muito bem cuidado, né? Mas você não filmou, não filmou? Eu não. Ela que filmou. Aí eu vou passar para onde? Do Youtube. Na internet. Não. Não, eu não vejo. A minha irmã que vê, ela fala para mim, o tio, tudo. A gente vê tudo, sabe tudo. Ela aprendeu as receitas. Eu estou começando a aprender mesmo. Então aprende. O que a senhora vai ver. O canal chama Maíra Lemos. Maíra Lemos. Maíra Lemos. É igual ontem. Eu vim lá. Minha neta ligou para mim assim, bom dia avó. Acabou. Ha, ha, ha. 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 Obrigado.